Olha só pessoal, acabei de receber aqui do Diego Magalhães, do canal Automação Fácil, comprei dele lá um módulo, olha só que módulo fantástico, um AL1123, um módulo mestre da Verde Aiolim da IFM, olha só que módulo fantástico aqui de 8 canais e agora é o seguinte, qual a diferença desse módulo para esse módulo laranja aqui, esse módulo tem quatro portas, esse aqui tem oito, mas por que que esse é branco e esse aqui é laranja? Então fica ligado aí nesse vídeo que eu vou mostrar e te falar as diferenças aí. Olá, aqui é o professor Ademir Bassanese, então nós temos esses dois módulos mestre aqui da rede Aiolink, ambos trabalham com Ethernet IP na conexão do mestre até o CLP e o mestre aqui do lado esquerdo, o AL1120, ele possui quatro portas de comunicação e o AL1123 possui oito portas de comunicação. Cada uma dessas portas eu vou me conectar com um sensor inteligente, com o sensor Aiolink. E o módulo laranja ele é um IP67 e o módulo branco ele é um IP69K, mas o que que é esse IP69K, o que que é esse IP67? Qual é essa diferença? Então o IP é o grau de proteção que um dispositivo eletrônico possui contra a penetração de elementos sólidos sólidos ou líquidos. Então ela é caracterizado pelas letras IP e dois números, então eu representei os números aqui por X e Y. O primeiro número é a indicação do grau de proteção em relação à penetração dos elementos sólidos e o último número, o dígito ali, ele é em relação ao grau de proteção contra a penetração de elementos líquidos. Então, por exemplo, o IP67, o que que significa o 6 e o que que significa o 7? Vamos lá. Então, o primeiro item, o 6, é contra sólidos, então vejam bem, ele é a prova de poeira, totalmente é vedado, o nível 6 é o maior nível de proteção proteção para sólidos. Já os líquidos, então, o 7, né, ele está protegido contra imersão temporária em água de até 1 metro por 30 minutos. Então a água até pode entrar, mas não é o bastante para danificar o equipamento, o aparelho. E, no caso do AL1123, ele é um IP69K, então o IP69, ele tem o item 6, que é a prova de poeira, como a gente já viu, e o 9K, quer dizer que ele é protegido contra água que vem de jatos, né, ou de vapor ou água em alta pressão. Então os jatos aí com água a 80 graus Celsius, com pressão de 80 a 100 bar. 80 a 100 bar é uma pressão muito grande, então é um jato muito forte. E um volume de água aí de 14 a 16 litros por minuto, ele pode ficar nessa condição por até 2 minutos. Então você tem água quente e sobressão. E um outro item adicional, normalmente mistura-se a água um detergente, que é para ajudar na assepsia dos equipamentos. Por quê? Porque que tipo de processo que necessita essa lavagem, né, com água quente, com detergente e com alta pressão? É na indústria alimentícia e de bebidas. Então é nesse tipo de indústria que você precisa ter esse tipo de ambiente. Ao final dos turnos, em cada final de turno, o pessoal dá uma jateada de água quente com detergente para poder fazer a limpeza de todos os equipamentos. E esse também é o motivo desse módulo ser na cor branca, porque é para o ramo alimentício. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.